E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, eu tô na T-Mobile esperando o atendimento Tem algumas pessoas na fila aqui, olha só Então, enquanto eles não me atendem, já eu faço um videozinho rápido pra vocês pra mostrar alguns aparelhos Até eu vou mostrar o LG V20 Nesse vídeo aqui não vai ser Samsung Porém, vai ter uns aparelhos que vocês já me pediram em outros vídeos, tá bom? Vamos começar por esse aqui então, ó Esse aqui é um Kyosfera DuraForce XD Olha a largura Um aparelho que eles prometem ser muito resistente A bateria dele é de longa duração E um Kyosfera, não tenho prática, não sei usar um Kyosfera desse aqui Vamos ver se ele tá desligado Deve ter acabado a bateria Esse aqui está custando 288 dólares 288 dólares, ele tem o contrato com a T-Mobile, tá bom? Não esqueçam disso, eu tô na loja de T-Mobile Esse aqui já é um LG G5 Tá aqui, ó O LG G5 408 dólares É o preço dele com o contrato Sem contrato, 443,99 O que já pra quem quer um aparelho mais simples 62 dólares 69 sem contrato É um ZTS Symbol Z320 Olha só Esse aqui já é outro que vocês me pediram pra mostrar LG G20 Não, LG V20 O preço dele com o contrato 769 dólares 769 dólares 99 Sem contrato 799,99 Outro aparelhinho aqui, ó Que é legal Gostei da tela desse aqui E do preço dele Olha que bonito a qualidade da imagem É um ZTE ZMAX Pro É um ZTE ZMAX Pro 179 dólares 99 Com o contrato 209 e ele 99 Sem Contrato Que é desbloqueado Tá bom? Pra a pessoa entender Que não entenderam O que é com e sem contrato Aqui é um ZTE que tá carregando ZTE Avid Trio 96 dólares Ou 129 dólares e 99 Desbloqueado LG G5 Já mostrei ali, né Pra vocês 408 dólares Esse aqui É o K7 Se tiver documento No caso Pra você fazer o contrato 0 dólares de entrada 5 dólares por mês Em 24 vezes Mas ele desbloqueado É 120 dólares E já esse aqui Que é o LG V10 Que também eu acho Outro aparelho muito bonito A qualidade de tela dele É excelente Olha só que bonito Muito top Esse efeito 3D aqui 528 dólares Pro preço dele E com contrato Sem contrato 629 Então tá aí Mais os aparelhos Pra vocês Que estavam pedindo Pra eu fazer mais vídeo De celular E se vocês quiserem Ainda durante a semana Eu faço mais outros Tá bom Só deixa aí no comentário Então não esqueça Se você gostou Deixe seu like Se ainda não se inscreve no canal Se inscreva E até mais